e fala pessoal seja muito bem-vindo bem-vindo a mais um vídeo do canal meu nome é milho e no vídeo de hoje do canal no quadro degustação eu vou estar experimentando aqui esse bolinho da anna maria gotas de chocolate beleza acompanha aí valeu e aí pessoal esse bolinho que dana maria é muito famoso tem de vários sabores e esse daqui especificamente foi com uma unidade a mais realmente a ver com duas vezes aqui vem com três unidades eu vou estar mostrando pra vocês ele é produzido aqui né no estado de são paulo mesmo pela bimbo do brasil aqui tem o site aí ó bolinhos anamaria.com.br código de barra aqui o número do serviço de atendimento ao consumidor né 0800 caixa postal whatsapp enfim eu vou abrir aqui pra vocês verem no café da tarde agora aqui né e aí ó esse daqui foi um premiado né apareceu lá tem esse daqui que eu já tirei e tem mais duas unidades aqui ainda é difícil acontecer você nem mais de vez em quando a gente dá uma sorte esse bolinho é muito gostoso eu adoro ele hum eu tô bem recheado a massa dele é macia não é enjoativo enfim é muito gostoso para aqueles lanchinho café da manhã da tarde é uma delícia não eu tô bom tem uma hora eu tô me eu tô eu tô eu tô